O que são os sindicatos? Os sindicatos são bem polêmicos, quando a gente fala de discussões econômicas e tudo mais. Mas os sindicatos são, em essência, como o nome em inglês sugere, labor union, associações de trabalhadores. Essas associações surgem devido à assimetria de poder de barganha entre empregador e empregado, que funciona como um oligopsônio, havendo mais oferta de mão de obra do que demanda, especialmente em trabalhos menos qualificados. O sindicato, nos dias de hoje, funciona como uma espécie de guilda medieval, que já falamos aqui no canal anteriormente. Através das categorias de trabalho, se formam sindicatos para defender a categoria em questão. Porém, sem servir como uma faculdade, como serviam as guildas medievais, um ensino profissionalizante. Mas, tal como a guilda, exerce pressão política para reivindicar garantias à categoria que representa, e regulamentar essa categoria, evitando, por exemplo, competição. Sindicatos não são em si mesmos problemáticos quando a gente fala que eles se unem, por exemplo, para ajudar com a negociação entre patrão e empregado, certo? Mas, eles acabam sendo disfuncionais à medida em que eles negam princípios básicos de microeconomia, e comumente isso acontece, e visam forçar os trabalhadores a se associar a esse sindicato. O sindicalismo, por outro lado, é a doutrina econômica que visa relegar os meios de produção aos sindicatos, dizendo que é como se fosse uma espécie de socialismo. E esse tipo de socialismo seria um socialismo de guildas, mas, de certa forma, não ia, propriamente, eliminar o mercado de bens de consumo apenas dos fatores de produção. O socialismo de guildas foi a inspiração intelectual do fascismo italiano em termos econômicos, e, na teoria, era inspirado o corporativismo italiano no socialismo de guildas. Porém, na prática, foi se aproximando progressivamente a uma economia de comando como a nazista, na qual o Estado determinava preços e quantidades e tudo mais. Ou seja, de forma mais centralizada que o socialismo de guildas. Enquanto essas variáveis não eram eliminadas, existia um mercado, de certa forma, para inglês ver, mas, na realidade, a economia era dirigida através de decretos de preços e níveis de produção. Tal como nas guildas medievais, porém, nas guildas medievais, isso seria determinado por sindicatos, principalmente o socialismo de guildas, socialismo inglês. E existe, gente, quando a gente fala de organização empresarial, e, por exemplo, o problema do cálculo econômico, não é apenas no socialismo, mas também no monopólio. E isso já foi abordado por Murray Rothbard e pelo próprio Hopper, que basicamente replicou o argumento do Rothbard, que, a partir do momento em que se exerce um verdadeiro monopólio, isso é a restrição completa de um fator de produção necessário para a produção de um determinado bem econômico, nós temos que, este bem de consumo monopolizado, para que a sua oferta seja monopolizada, um fator de produção essencial para a sua produção também precisa ser monopolizado. Caso contrário, ele poderia ser produzido por outras empresas, e os custos de entrada a autos em um nível tecnológico mais baixo poderiam ser superados através de empréstimos financeiros no mercado de fundos emprestáveis. Porém, no caso em que nós temos essa restrição de algum fator de produção ao ser tirado do mercado, a sua escassez relativa não é precificada em termos das múltiplas aplicações que ele pode ter para você saber a lucratividade relativa de cada uma das aplicações daquele recurso escasso, daquele fator de produção. Desse modo, é impossível você determinar qual que é a produção relativamente mais eficiente, mais eficiente no sentido econômico, de que você vai ter um custo de oportunidade menor em termos do que as pessoas avaliam do que você teria produzindo uma outra coisa com aqueles mesmos fatores de produção, certo? Então, você tem esse problema de cálculo também. Então, existe essa tensão entre a centralização e descentralização tanto na organização de empresas quanto nas, entre aspas, estruturas de mercado, e quando pende para uma centralização generalizada, o problema do cálculo acaba se tornando evidente, acaba se tornando um caso, nesse caso extremo da centralização, ocorreria o problema do cálculo relativo aos recursos que são tirados do mercado de fatores de produção, e no caso oposto, até mesmo no monopsônio, isso ainda seria um problema, mas não tão grande quanto no caso do monopólio. Agora, no caso oposto, há o problema do consenso, certo? De chegar a um consenso da forma pela qual os fatores de produção serão alocados para o nível de produção e outras coisas, de modo que se formaria naturalmente uma elite, assim como na maioria dos grupos, e essa elite, tal como os donos, determinaria o nível de produção, os preços e etc., tal como era no caso das guildas medievais, como com a questão dos mestres. Tinham mestres, artesãos e aprendizes. Era separado nessas três categorias. E os mestres eram uma elite restrita, na qual todas as decisões, em termos mais importantes, eram relegadas. Então, dessa forma, a gente vê que naturalmente surgiria uma elite, tal como na escola das elites italiana, que é a escola de ciência política. Por outro lado, a gente tem o problema da maioria ineficiente ou da própria elite não se adequar realmente às necessidades dos consumidores, tal como já era discutida a questão do preço justo na época dos pós-escolásticos, dos proto-economistas pós-escolásticos, da escola de Salamanca e até outras escolas similares. Portanto, essa questão de determinar a alocação dos meios de produção de forma a conciliar as diversas ideias que as pessoas têm para alocação de recursos, para você atender as necessidades mais urgentes do maior número de pessoas possível, se torna uma tarefa virtualmente impossível. quando você tem esses incentivos deturpados, que não são incentivos propriamente de eficiência na satisfação das necessidades dos consumidores e mais um mero capricho do que se determina, do que se acredita que seja um preço justo, do que se acredita que seja um nível de produção justa baseado naquele preço justo face aos múltiplos custos de produção. Está certo? Então, é isso. Essas são as minhas considerações sobre os sindicatos e sobre o sindicalismo. Como eu já deixei bem claro, eu não me oponho necessariamente à existência de sindicatos, mas apenas a partir do momento em que se cria um mecanismo de controle político, que naturalmente ocorre nesse tipo de organização. E eles são quase equivalentes às guildas medievais, até alguns sindicatos possuem alguns ensinamentos técnicos, mas não na mesma proporção e mesmo jeito das próprias guildas medievais, porque elas eram praticamente faculdades, tal como são as universidades hoje. Porque quando as universidades surgiram, elas ensinavam muito mais filosofia e linguística do que propriamente ensinos profissionalizantes, tais como as universidades de hoje. Um dia, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com seus amigos, dá um like, se inscreve no canal. E se você já é inscrito, mas tem problemas com as notificações, que o YouTube, alguns inscritos reclamaram que não estavam entregando os vídeos direito, não deixe de ativar o sininho das notificações e sempre estar conferindo caso você perca algum lançamento. Beleza? Então, um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E quem não acredita em Deus, fique com a força do Luke Skywalker. Pra quem não sabe, o jogo na tela é o Assassin's Creed Syndicate. E o gameplay não é meu, tá? Eu peguei esse gameplay aqui só de fundo. Vou até ver o canal que eu peguei esse gameplay. Porque senão o pessoal sempre reclama comigo. Eu vou deixar o link do gameplay original na descrição, tá bom? Do canal Swiftianon, tá? Vocês vão ver aí na descrição, beleza? Forte abraço e é isso aí. Tamo junto.